Bolegar, na Revista da Cidade! 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 Não liga não, vem, dá pra mim o seu amor, dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz. Quero seus lábios, dá pra mim o seu carinho, dá pra mim. Por você que eu perco o sono, por você que eu ando doido, amor, dá pra mim. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Gente, não tem como não se emocionar. Tá, vocês arrepiam 25 anos depois. Ai, que delícia. Bem-vindos, meninos, tudo bom? Obrigado, Regina. E o melhor, continuam lindos, né, gente? Fala sério. E aí, tudo bem? Tudo bom, meninos? Bem-vindos, ó. Obrigado. O grupo está quase completo hoje, vamos explicar. O Rafael teve um probleminha hoje com a esposa dele, né? É, é. Ela tá grávida. A esposa dele tá grávida e parece que não tá se passando muito bem hoje, ele ficou cuidando dela. Ele precisou ficar com ela, né? Ele tá cuidando dos dois, né? Dela e da neném, né? É. Que tá na barriguinha. Faz muito bem ele, né? Tem prioridades. Agora o que eu achei muito legal, vem pra cá, Leão, vamos conversar com ele. Ah, mas o legal é que ele tá ligadaço aqui no Proalho. Ligadaço. Beijo pra você, Rafael. Beijo pra todo mundo aí. Beijo pro Rafael. Tô esperando a formação completa voltar pra cá em breve, hein, gente? Com certeza. Eu tô matando saudade de um tempo maravilhoso da minha vida. Ah, não é bom demais, Leão? Quando eu trabalhava lá no SBT, tava sempre no programa do Gugu junto com vocês, acompanhei todo o surgimento de vocês. Vocês continuam bonitos, né? Não é? Não é? E fizemos juntos um tempão também o julgado do Raul Gil, né? Exato. O júri, né? Muito tempo. O Rafael é médico, né? Aham. A lenda que tem médico, tem advogado, tem músico, tem chefe gourmet. Tem médico. Não é? Todo mundo levou um caminho diferente depois que o grupo se separou? E você viu que é uma coisa bacana, né? Que mesmo eles estando em outras áreas, a música permaneceu no sangue, na vontade, né? É. E a música, ela tem esse poder maravilhoso de unir as pessoas novamente, né? E transportar a gente pra uma época maravilhosa. Porque 25 anos atrás, eu estava aqui fazendo umas pontinhas, tipo 12 anos eu tinha. Estava lá curtindo vocês na minha adolescência. Uma delícia. Não tem como não voltar pra esse tempo e não se emocionar. E o legal de vocês também, que vocês conseguiram, muitas vezes o que acontece com um grupo que quer voltar anos depois. Pega um vocalista ou algum outro que teve mais destaque e forma uma nova formação, de repente, com outros músicos, né? Não consegue pegar a formação original. Exato. E vocês não. Os cinco com a mesma garra, com a mesma vontade de também reviver tudo isso, né? Então, voltando com as histórias, parabéns pra vocês. Não, juntamos e foi por um acaso, assim. A gente queria só, no início, sem pretensão nenhuma. Era só pra se divertir, tocar mesmo. Reunir os amigos aqui, fazer um som, brincar, dar risada, reviver um pouco daquilo que a gente reviveu. Mas entre a gente, não tinha pretensão nenhuma desse bom que tá acontecendo. E deu pra perceber que isso acontece durante a música, né? Vocês lembram de algumas coisas, né? Com essa história na cabeça. Essa primeira música é feita pra essa volta de vocês? É, foi um medley que nós fizemos, com alguns dos maiores sucessos da gente. Então, pusemos um pedacinho de cada música, que foi um grande sucesso. Primeiro não era um original pra agora. Agora nós estamos preparando já uma surpresa. A gente não tinha essa pretensão, era só um DVD com regravação. Mas devido ao boom que deu, o pessoal todo querendo reviver. Todo mundo falando, nossa, vocês estão me fazendo reviver a melhor fase da minha vida. Eu tô voltando à minha adolescência. Agora minhas filhas estão curtindo, minhas filhas de 15 anos, 14, estão gostando. Muito legal. Tudo isso aconteceu também por causa das redes sociais. Hoje em dia estão bombando, né? Estão sendo um grande parâmetro. O maior sucesso foi dar pra mim? Foi dar pra mim. O maior sucesso. Ele começou a virar, quando começou a tocar, o dar pra mim. Foi, o Leão. O maior sucesso foi a música, dá pra mim. Foi, foi a música, dá pra mim. Leão, sabe o que é o mais legal? É que nós descobrimos uma coisa e isso nos trouxe muita alegria. Porque a música estava adormecida em cada um de nós, entendeu? Nós não imaginávamos realmente... Nós não imaginávamos a nossa reação, propriamente dita, né? Ou seja, quando começou a bombar nas redes sociais e começamos a conversar tudo, aí marcamos um ensaiozinho lá na casa do Alex, aí marcamos o estúdio e quanto menos esperávamos, aí aflorou novamente, nasceu novamente essa vontade de tocar, essa vontade de cantar. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje, de uma maneira totalmente espontânea, reunindo os amigos de 25 anos que iniciou o trabalho. Estamos aqui hoje pra fazer um trabalho de pura amizade. É um trabalho realmente pra levar pras nossas fãs, de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito alegre, de uma maneira muito feliz, tudo isso que nós estamos almejando agora e preparando, principalmente. Pode falar, Ricardo. Sabe o que é o mais louco disso? Que além de a gente pegar os fãs, agora nós estamos pegando os filhos, porque os fãs viraram pais, mães, avós também. E os pais e as mães não estão ficando de fora, não. Nós estamos pegando duas, três gerações. E esse medley que nós tocamos agora, o Alex acabou de fazer, não tem nem um mês que ficou pronto, né? É um medley novo, atual. Enfim, e nos shows a gente toca, sim, umas três, quatro músicas do Polegar e fazemos músicas de sucesso, covers de outros artistas, né? Inclusive, quem quiser contratar a gente... Eu tava olhando o Instagram oficial do Polegar, aliás, quem quiser seguir o Instagram do Polegar é Polegar Oficial. Tava olhando agora de manhã, tinha uma mãe falando, que legal que vocês voltaram, eu tô revivendo a melhor fase da minha vida. Minha filha tá fazendo 15 anos, nós vamos fazer uma grande festa pra ela de debutante e eu gostaria de contratar vocês, porque assim ela vai curtir muito e eu mais que ela. Olha que delícia! Então deixa eu aproveitar e passar o contato pra ela já anotar? Isso, assim. Ó, o telefone é 11 São Paulo, 2361 5051, com a Infinity Produções. Aí tem a nossa fanpage também, que é... O Facebook, o fanpage Grupo Polegar. Isso. E o interessante, vocês estavam frisando esse assunto, é que é engraçado, o meu Instagram hoje em particular, né? Como tem gente entrando assim, mas meninas assim de 15, crianças de 15, 16 anos, isso é fantástico pra nós, nós não esperávamos esse resultado, sinceramente. Então, um beijo grande pra quem curtiu o Polegar, voltou a curtir esses novos fãs aí que estão surgindo, que estão cantando aí. Muito obrigado. Porque essa música é eterna, né? Todo mundo, todo mundo chega a uma idade que tem que cantar, dá pra mim, né? É, mas é verdade. E a galera toda aí curtindo lá a fanpage da gente, Grupo Polegar, no Facebook, que a gente responde pra galera e tem agenda da gente. Tem shows, os programas que a gente vai estar, tá muito bacana lá. A gente vai estar agora, a gente tem agora, a gente vai estar no Rio de Janeiro, fazendo um show ao vivo, tá? O Polegar não faz playback, a gente não toca playback. Vai fazer um show ao vivo agora no Rio de Janeiro, no Las Vegas, no Círculo Las Vegas, vai ser ao vivo, parece que são o ambiente lá pra duas ou três mil pessoas e a gente aguarda vocês lá no Rio de Janeiro no Círculo Las Vegas, ao vivo. Maravilha, deixa eu lembrar então, o telefone de shows é o 2361-5051 e como você falou agora, dia 6, agora de dezembro, Círculo Las Vegas no Rio de Janeiro, não dá pra perder. Ao vivo. E nós vamos fazer algumas imagens lá também, de repente, pro nosso clipe também, nosso DVD. Ah, legal. Eu vou fazer uma pergunta antes de encerrar, quero saber o seguinte, vocês vão cantar no programa do Gugu quando ele voltar? Depende dele. Estão esperando o convite. O Gugu postou um negócio muito bacana no Instagram dele, o que ele vai dar pra mostrar? Que a gente tá de volta, desejando sucesso, tudo, e já combinou com a gente que vai gravar inclusive no nosso DVD um depoimento também. Ele é muito carinhoso com a gente. Muito legal. Que bacana. Isso aqui é a página do Gugu. Ó, que ele postou. Ah, legal. Ele é um responsável, né? São 25 anos, estamos voltando, preparando uma grande festa. Tem mais é que ter carinho mesmo. É verdade. Leão, mostra aqui o CD do Alex, enquanto eu vou me despedindo dos meninos aqui. Leão, eu quero que você mande um beijo, sabe pra quem? Pro pessoal de Taubaté, porque eu tô morando em Taubaté, e o pessoal de Taubaté inteiro tá assistindo. Todo mundo curtindo a gente aqui? Beijo pra galera de Taubaté. Manda aí, Leão, um beijo também pro pessoal de Taubaté. Beijo pra Taubaté, terra de Hebe Camargo. Beijo pra Taubaté, pro colegar também. É isso aí. Aproveitar pra mandar um beijo pro pessoal também das redes sociais, do Facebook, todo mundo que tá sempre acompanhando, tá ligadinho aqui no programa de vocês hoje, viu? Maravilha. Beijo pra todos. Obrigada de coração, eu adorei. Vão voltar como você fez, e aí com o Rafael, e com tudo bem, com a esposa dele. Manda um beijo mais uma vez, bem carinhoso pro Rafael Willis, espero que esteja tudo bem agora com a sua esposa. Até a próxima, meninos. Mais sucesso pra vocês de coração. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, muito legal estar com vocês. Que delícia, como foi bom reviver tudo isso. Maravilhoso, né?